Se me excluio de tudo é porque fiz história na vida dela Se me excluio de tudo é porque fiz história na vida dela Tá com medo de ter recaída, calma a vida, vê se não apela Deixa acontecer naturalmente numa dela Deixa acontecer naturalmente numa dela Com medo de ter recaída, calma a vida, vê se não apela Deixa acontecer naturalmente numa dela Esquece a merda que vai dar, aproveita, faz teu nome Esquece a merda que vai dar, aproveita, faz teu nome Vai rebolando pensando na fonte Vai rebolando pensando na fonte Vai rebolando pensando na fonte Deixa acontecer naturalmente numa dela Vai rebolando pensando na fonte E então, pari, opi, se a fio diz E tá e te ban Tá e te ban Tá e te ban Tá e te ban Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.